Viva nos Parreirais, estamos aqui na família Zanella, em Nova Pádua, momento importante, Viva nos Parreirais, no oferecimento Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Pádua e também Flores da Cunha e também Fante. Vamos conversar aqui, sabe que a mulher tem um papel importante nessa questão, Viva nos Parreirais. Converso, deixa eu ver o seu nome. Neiva Marossi Casanella. Tudo bem, dona Neiva? Tudo. Bem, momento importante onde a mulher tem que mostrar a sua garra, a sua lealdade acima de tudo e o seu companheirismo. Com certeza absoluta, a mulher faz um papel muito importante junto ao marido. Bem, conte pra gente um pouquinho dessa história, desses Parreirais. A senhora já vem, isso já vem de família pra família, né? Isso já vem de criança. Eu sempre trabalhei na colônia junto do meu marido e a gente passou a infância fazendo isso. A gente não teve oportunidade de estudar, mas a gente no nosso setor a gente entende bastante. Uva, pêssego, ressemento de alho. Praticamente, a mulher trabalha na colônia e faz em casa. É tudo. Faltando a mulher, falta muita coisa pro marido. Como você disse, tem que ser uma mulher guerreira, né? Muito guerreira. Muito guerreira e com muita fé, muita oração pra poder vencer. Quantas horas a senhora trabalha diariamente aqui? Quinze horas por dia. Quinze horas, final de semana também? Final de semana eu tenho a casa, tenho muita coisa pra fazer. Tô sempre lotado. É como se diz, a esposa, além de ser esposa, tem que ser companheira, tem que ser trabalhadora? Tem que ser tudo. Mulher aqui é pau pra toda obra. Tem que estar o dia inteiro, mesmo muitas vezes, com dores no corpo, como nós estamos aí, tudo junto. Nós temos que ter a união da família. A união. E principalmente a mulher traz a união com os filhos, com o marido, no dia a dia. Se é o almoço, se é a janta. A gente tem que estar muito unido, senão a gente não consegue vencer. Como se diz, a mulher que trabalha com a produção, que é a produtora, dá pra se dizer que é o alicerce da família. Exatamente. Três postes é a mulher que carrega de uma casa. Na agricultura. Porque é muito, muita gente, é muito pesado com esse sol, quase de 40 graus, aguentar 15 horas de serviço. É muito difícil. Quem é que lhe ajuda aqui? Eu tenho eu, o meu filho, o Alex e o Clemente. Só nós três. O seu esposo é o seu Clemente. Exatamente. Que também está trabalhando aí, dando duro, né? Dando duro. Produzindo 200 mil quilos de uva e 100 mil quilos de peça. Essa uva que é tirada daqui, vai pra onde depois? Vai pra cantina, pra suco. Essa branca aqui vai pro suco. Depois eu tenho a Isabela, eu tenho muitas variedades. Quantos hectares aqui? Oito hectares em tudo eu tenho. Oito hectares? Exatamente. É o que nós temos. Bem, tanto, vai embora que horas daqui mais ou menos? Seis horas. E aí vai pra casa, tem a lida da casa? Aí tem tudo pra fazer. Aí é tomar uma caipirinha e fogo. Tem que trabalhar, não tem como. Com certeza. E isso demonstra pros filhos também que a mãe é bastante batalhadora, né? Sim. Dando exemplo, né? Com certeza. Os filhos puxaram a mãe e o pai, porque o pai também é um homem muito sofrido desde criança, mas muito batalhador. Deixa eu conversar com ele. O nome dele é? Clemente. Seu Clemente. Vamos lá, Mike. Vamos tentar fazer aqui. Sabe que aqui, dos parreirais que a gente já teve aqui, uma uva de qualidade, né? Vamos pedir pro seu Clemente dar uma chegada aqui, né? Vão nos ajudando aqui. Queremos agradecer ao secretário Pinta Milha, que nos proporciona também vindo até Nova Págua, né? Pra gente trazer aí, trazer essas informações. Viva nos parreirais. Deixa eu conversar com esse jovem aqui. Teu nome? Alex. Tudo bem, Alex? Tudo. Tá fazendo arquitetura? Isso. Mas também debaixo dos parreirais? É, por enquanto tem que fazer, né? Pra se sustentar, tem que fazer. Tá certo aí, o Alex, né? Deixa eu conversar aqui com o proprietário da propriedade. Viva nos parreirais. É o Mike passando as imagens aqui, já dá pra você conferir o seu nome. Clemente. Tudo bem, seu Clemente? Tudo. Viva nos parreirais. É esse momento importante. A sua esposa deu todo, como se diz, o seu feedback do que o senhor faz aqui, esse trabalho sensacional. Ah, isso é a lida por aqui, né? Dos colonos. Todas as famílias fazem isso ali, né? Não é só aqui. A gente não tem outra alternativa, né? É um trabalho cansativo? É. É, às vezes, mas só que a gente tá acostumado, né? Então a lida, às vezes, é difícil, né? Faz com alegria, faz de tudo. Quantos anos faz que o senhor faz isso? Ah, tem que dar uma brisada, porque eu comecei com seis anos. Isso já passando de geração pra geração. É isso. Meu pai aqui, na verdade, aqui nós não morremos aqui, mas na nossa colônia é dentro do bisavô. E o meu avô, meu pai, sempre foram morados todos ali. É a mesma lida, né? Com uva e lavoura assim, pequena, mas tem. Naquela época lá também plantava milho, essas coisas. Agora mudou tudo, né? O caso. É mais escultura, mais sofisticada, tem os trator, tem tudo mecanizado, né? Uma vez era na carroça, era mula, era nessas coisas, né? Agora mudou bastante, né? Facilita também pra nós, né? Isso já modifica um pouco também a nossa situação. Modifica também, com menos força também, a gente faz mais, né? Então, isso ali. Aqui é o travessão Mitzel, é isso? Mitzel. Quantos hectares aqui? Não, aqui, na verdade, aqui é a propriedade do meu cunhado que morreu, né? Então, nós estamos cuidando por enquanto. A nossa propriedade lá, nós temos seis, sete hectares lá. E aqui quantos são? Aqui estamos cuidando um hectare, mais ou menos, né? Mas dá correria também. É, é que é longe, né, de casa. Então, a gente vai e vem. Não vai. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Viva. Ah, obrigado. Portanto, viva nos parreirais, trazendo essas informações. No oferecimento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua. E também, a presença, as imagens de Mike Tomé e a reportagem de Roberto Goulart. Voltamos. Viva nos parreirais. Outro dia aqui na programação da Viva.